Em nosso programa de hoje, vamos trafegar pelo mundo do audiovisual, envolvendo a produção de filmes e vídeos sobre a cultura em geral, especialmente trabalhando com a cultura afro-brasileira. Como é que o cinema e a televisão podem contribuir para conscientizar a nossa população sobre os problemas sociais, especialmente no que se relaciona ao racismo e à discriminação? A Lapa é sempre assim, é tumultuada, é uma porrada de maluco, muita gente interessante, inteligente, gente do mundo, gente do bem, rico, pobre, polícia, ladrão, artista, bandido, é. A Lapa é uma mãe que olha o filho de árvore de olho e fica cobrando dele uma atitude. Alegria e música para todo lado. Esse lugar é confuso, mas eu não troco esse lugar por nada nesse mundo. Na Lapa, se todo malandro soubesse a vontade de ser honesto, seria honesto por malandragem. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Nosso convidado de hoje tem um currículo volumoso na área da produção audiovisual. Roteirista, diretor e artista digital, é gestor público de cultura e dirige a Ogum Filmes, empresa que trabalha com diferentes vertentes nas artes visuais. Foi coordenador da área de vídeo do Circo Voador, no Rio de Janeiro, e lá registrou shows de intérpretes importantes, como Caetano Veloso, Alindo Cruz, Planet Rap, Gilberto Gil, Urrapa, Chico Buarque, Los Hermanos e Paralamas do Sucesso. Dirigiu e roteirizou os documentários Reggae na Estrada, apresentado pelo cantor Hélio Bentes, vocalista da banda Ponto de Equilíbrio. Chama Imperiana, com Alindo Cruz, velha guarda do Império Serrano e Tereza Cristina. Chacal, a lenda do rap está de volta, vencedor do Prêmio Lab Curta Light, de 2019. Premial do curta-metragem Lapa 24 Horas, com Bambu Santana, Flávio Baurac e Grande Elenco. Também montou e editou o documentário O Veneno Está na Mesa, dirigido pelo cineasta Silvio Tender, ganhador do Prêmio de Melhor Documentário do Festival da Romênia, em 2015. Professor do curso Narrativas Negras Contemporâneas para o Audiovisual, no Centro de Artes e Filosofia da UERJ, em 2019, atualmente se dedica a projetos pessoais. Entre eles, o roteiro da série intitulada Taxi Family, em parceria com Bambu Santana, e o documentário de longa-metragem De Cabral a George Floyd, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Vamos conversar com o diretor, roteirista e artista digital, Paulinho Sacramento. Paulinho, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns pelo seu currículo. Impressionante, de fato. E olha que nós temos recebido aqui pessoas, principalmente pessoas negras, com currículos também bastante significativos. Parabéns. Nossa pergunta é a seguinte, como é que você começou essa carreira? Olha, primeiro, agradecer o convite e estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, dentro desse espectro de positividade e parceria. Então, estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Então, eu costumo dizer para todo mundo que eu chego no mundo do cinema através do pagode. Eu sou nascido em Bom Sucesso, nasci no pé do Morro da Deus, Casa de Saúde de Bom Sucesso. Fui criado em Higienópolis, um bairro ali do lado. E aos 14 anos eu já tocava pagode. Vivi muito tempo ali dentro do cacique de ramos e tal. Então, quem me trouxe até aqui, nesse papo que a gente está aqui, foi o pandeiro. Então, tudo começa lá atrás. E aí chegou o momento da minha vida que eu falei, não, chega também, não quero mais estar nessa. O samba já começa a levar uma outra linha de vertente. E eu começo a entender que, para mim, seria mais interessante eu continuar fazendo a música, só que agora de uma maneira diferente, que é através do cinema. E aí começa essa coisa dessa busca de captar imagens. E essas imagens começam também com a música. No final da década de 90, eu já estava atuando bastante no segmento audiovisual. E aí chega o Circo Voador ali no início dos anos 2000, em julho de 2004. E aí eu já venho assumindo a área de vídeo do Circo Voador. Então, eu caio dentro de uma lona que tem uma responsabilidade imensa na cultura musical brasileira. E a partir dali, eu acho que de 2004 para cá, a gente está falando aí já dos seus 17 anos, né? 17 anos de muita captura, né? Então, eu acredito que o início dos anos 2000 ali, Cidade de Deus também foi um projeto que me colocou também muito próximo também dessa realidade do audiovisual. Então, eu acho que o início dos anos 2000 é quando realmente o audiovisual me toma de verdade e me coloca nesse rumo aí. Porque eu sou muito grato ao universo por ter entendido, ter abraçado, ter estudado e ter encontrado diversas pessoas ao longo desse caminho que me deram a oportunidade de estar aqui, nesse momento, trocando ideia e realizando, né? Eu acho que é o que mais me move, assim, no dia a dia, realizar, captar histórias. Então, é isso. Acho que começa desse jeito. Começa através do pagode. Mas qual foi a sua formação para entrar nessa área? Então, eu estudei cinema, fiz a Universidade de Cinema na Estácio ali no início de 2002, 2003, né? Quando estava começando ainda essa coisa do cinema nas universidades. A gente tinha ali a coisa da UF, né? Bombando e tal. Mas essa abertura toda aí dessa popularidade do cinema pelos corredores acadêmicos ela chega aí nesse início dos anos 2000, né? E aí eu começo a pesquisar. Fui estudar também na Academia Internacional de Cinema com o querido Jorge Moncler. Estudei montagem também lá há um tempo. Foi quando a Apple começou a chegar com um pouco mais de força, né? No início dos anos 2000, ali o Final Cut, que é o software que também me coloca dentro desse jogo, que eu fui para dentro da Academia Internacional de Cinema estudar. Fiz alguns cursos também na época da Gama Filho também. E aí eu fui me dedicando, né? Fui me colocando. Fui atrás de outros processos de coletivos audiovisuais que eu pudesse estar também aprendendo com outras pessoas. Mas foi tudo muito intuitivo. E no início, eu confesso que, assim, os corredores acadêmicos, no início, eles me incomodavam. Um que era longe, né? Eu acabei tendo que estudar na Barra, né? E na época eu estava morando... Nem me lembro se na época eu já morava no centro da cidade. Eu acho ainda que eu morava na Zona Norte. Então tinha aquela coisa da distância e tal. Mas tinha a necessidade também, né? Do aprendizado, né? Até hoje, a gente está falando... Eu estou falando do início dos anos 2000. A gente está em 2021. Até hoje, no Rio de Janeiro, se você procurar aí bons cursos, boas informações dentro do audiovisual, você ainda vai ter um pouco de dificuldade, né? Principalmente para quem é preto periférico. Então a minha busca do aprendizado, ela se dá também um pouco nessa agonia de avançar para também estar dentro dessa disputa, né? Que é uma disputa que a gente sabe... Toda disputa de mercado que envolve tecnologia, o homem preto está atrás, né? Dentro da realidade do nosso país atual, principalmente. Então a minha busca do aprendizado dentro desse jogo acadêmico, ele vai para que eu possa estar dentro do mercado de uma outra maneira, com outro olhar, com outro aprendizado. Mas foi isso, assim. Acredito que essa busca de estar me atualizando, principalmente, ela se dá através de uma necessidade de disputa de território, né? Disputa de sobrevivência, disputa de narrativa. Então acho que essa busca aí da inteligência acadêmica, ela vai também por conta disso, né? Pela disputa de espaço, né? Você falou, então, sobre as dificuldades enfrentadas pelos negros da periferia, tanto do ponto de vista profissional, quanto na academia. Você podia falar de algumas experiências que você teve nesse sentido? Com certeza. Essa dificuldade, ela está até hoje, né? Por mais que a gente tente se atualizar, a gente não tem como acompanhar uma tecnologia em que a gente está hoje num momento em que esse fator monetário aí, que é o que rege a nossa cadeia do audiovisual, que é o dólar, está muito longe nesse momento. E lá atrás também já estava, né? A gente tem ali o início dos anos 2000, na época do nosso querido Gil, como ministro da cultura e tal, que deu aquelas facilidades, pontos de cultura, que eu também fiz parte, inclusive fui o cara que, um, dois, né? Que escreveu o ponto de cultura do Circo Voador na época, os primeiros 200 pontos de cultura, um deles do audiovisual, que era o do Circo Voador no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar ali, de estar dando aula também. Então, assim, essa dificuldade, ela sempre existiu. E eu acho que a maior dificuldade que eu posso narrar aqui hoje é a dificuldade dos equipamentos. Assim, é muito longe, né? Você tentar acompanhar a tecnologia que hoje ela se coloca à frente no sentido de trabalho, né? Ela já acaba te tirando. Então, eu passei por uma boa fase da minha vida trabalhando o audiovisual com equipamentos alheios. Ou, às vezes, eu fechava um trabalho, mas eu não tinha o meu equipamento. Então, eu botava a grana da locação para poder fazer aquele trabalho. E tem a coisa das dificuldades também das mídias, de acompanhar as mídias, né? Eu venho da época da mini-dv, do raiete, da época que você capturava as imagens com um tempo específico, né? Que era o tempo da fita que você tinha, da mídia que você tinha, né? Hoje as coisas estão um pouco mais fáceis, né? Você errou, você apaga, volta, limpa ali na hora, ali o teu HD, você já tem aquele espaço, você vai se virando. Eu estou com 45 anos, né? Eu sou de 1975, então, essa dificuldade dessa realização com gordura de intelectualidade daquilo que você está fazendo, eu passei e eu acho que hoje ainda o cineasta preto brasileiro ele vai continuar passando ainda por um tempo porque ainda é muito desleal essa disputa tecnológica, né? Dentro do nosso setor. Então, assim, por um outro lado, toda essa dificuldade que eu passei serviu de aprendizado, né? Hoje eu sou um cara que, quando eu vou para o set de filmagem, eu sou um cara que eu filmo muito menos hoje, na realidade, do que eu filmava antes, né? Antes eu tinha aquela agonia ali de ter que ter aquela responsabilidade de eu ter 60 minutos, se eu não me virar agora, já era, porque eu não tenho outra fita, né? Hoje, com essa agonia, me deu uma possibilidade de hoje de eu ir para o set sabendo realmente aquilo que eu quero. Eu filmo muito menos hoje, não trago muita coisa para dentro da minha ilha de edição, tento ser hoje o mais seco possível, tento ter as certezas do que eu estou fazendo. Eu acho que a dificuldade do passado me ensinou hoje também a dar valor à pré-produção, a dar valor a começar o filme. Antes de captar o filme, você tem um processo aí de entendimento, processo do roteiro, da decupagem do roteiro, de estar tentando conversar ali com a equipe que vai estar com você antes de você ir para o set. Então, eu acho que as dificuldades que eu tive no início da minha carreira, hoje, elas me ajudaram muito, assim, para que eu possa ter um pouco mais de sabedoria hoje, para poder trabalhar, para poder fazer minhas realizações. Bom, a gente queria saber um pouco mais sobre essa experiência que você teve no circo voador, mas lá, vou deixar isso para o próximo bloco. E aí E aí E aí Obrigado.